O que é a TCR? Atualmente a gente está chegando na quarta etapa aqui em Interlagos, a primeira etapa do TCR Brasil, vem sendo uma temporada bastante desafiadora, eu troquei de carro, eu tinha dois Audis, agora eu tenho dois Toyotas, essas mudanças, por mais que a gente tenta fazê-las acontecer sem muitas dificuldades, não é tão simples assim, o lado técnico, praticamente todo o lado técnico que nós tínhamos, do Audi, a gente acaba não conseguindo aproveitar muito nos carros Toyota, então é um novo aprendizado, é um recomeço técnico, porque no final das contas o que importa para a gente é a performance, tem todo o outro lado do automobilismo, o lado comercial, o lado profissional, mas está tudo conectado a performance, Então a importância de a gente ter carros competitivos, pilotos sendo protagonistas, ela é muito grande para o negócio como um todo. Em relação a pneus, pneus também houve uma mudança, nós saímos de uma marca que é a Dunlop, e agora nós temos uma marca sul-coreana que se chama Kumbi, são pneus, todos os pneus de corrida, são testados, desenvolvidos, são pneus, apesar de terem características um pouco diferentes, de dureza, de comportamento, são todos pneus específicos para competição. Ela é branca, o pneu é um item, que é um item único para todos, então não é que eu posso correr de curro, outras equipes podem correr de outras marcas, isso não acontece, diferente em outros pontos do carro, como amortecedor, freio, o próprio motor, o próprio carro, tem Toyota, tem Audi, tem Hyundai, tem Peugeot, tem Lincoln Co., tem Honda, Esse é um dos pontos mais positivos da TCR, quando você une diversas marcas dentro do regulamento que preza o equilíbrio, que isso é muito difícil quando você tem várias marcas, então hoje a TCR, na minha opinião, é talvez o melhor conceito técnico, comercial, promocional de uma categoria quando a gente fala em Touring Car. A potência do TCR, ela tenta ser controlada pela WSC, que é a empresa que gerencia os regulamentos, que criou o regulamento e controla toda essa questão técnica, homologa novos carros, e assim ela fez com o Toyota. Hoje, para falar do Toyota especificamente, nós temos cerca de 380 cavalos, para um motor 2 litros, um motor turbo, um motor que gira aproximadamente 7 mil giros. O regulamento, ele permite, sempre tem que existir o regulamento, válvulas de escape, não adianta você dizer que você não pode trocar o motor, mas também tem que ter um controle para que o orçamento, ele não exploda. Então sim, você pode trocar de motor, quando isso acontece no evento, você tem que largar em último a primeira corrida do final de semana. E ao longo do ano, você pode trocar uma vez de motor, entre corridas, sem ser punido. A gente começa com o Toyota Corolla, a base é do Corolla que todo mundo conhece, mas o carro do TCR por dentro, ele é todo preparado para a competição. O motor é o motor Toyota, só que não é o motor do Toyota, é o motor do Corolla, é o motor do Lexus. Nesse carro, uma curiosidade interessante, ele foi desenvolvido 100% na Argentina, foi o primeiro carro de TCR desenvolvido fora da Europa. Então, a Toyota nominou a Toyota Gazoo Racing Argentina como responsável para criar o modelo Corolla e escutar isso para o mundo todo. Sendo assim, ela vai conseguir mostrar que o automobilismo sul-americano consegue produzir o mesmo nível de carro que o automobilismo europeu. O laço também faz parte do regulamento. Hoje você tem o POP controlado pela WSC, que é essa empresa que eu comentei, que gerencia todos os campeonatos. E ao mesmo tempo você tem ali uma, no regulamento, o Compensation Weight, que é uma fórmula matemática que coloca lastro nos carros de melhor performance na classificação. Tudo isso para tentar equilibrar o campeonato e deixar as marcas mais competitivas possíveis entre si. Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais o que é a TCR. Quero agradecer aqui pelo espaço e pela oportunidade de estar passando mais informação sobre a categoria, sobre os carros. Isso para a gente que vive disso é extremamente importante. Obrigado. Obrigado.